A herpes, na perspectiva do Ayurveda, está muito relacionada ao conceito de odias, certo? Que, como a gente estava comentando, o médico ocidental fala, quando a sua imunidade baixar, o vírus que já está ali, ele vai conseguir se manifestar, certo? Então, o conceito do Ayurveda é que vírus meningite, herpes, hepatite, tem vários vírus que ficam incubados dentro do nosso sistema, e que o tal do odias, ou as células brancas, ou o que você quiser chamar, etc. Eles estão conseguindo manter o PCC, ou o comando vermelho, na cadeia, certo? No momento em que eles não conseguem fazer isso, o que acontece? Rebelião, e queima ônibus, etc. Certo? Então, de uma forma bastante sintética, a gente estava conversando isso lá na sessão do Ashwini, o processo de formação dos dados, quando ele dá muito certo, ele forma odias. Isso significa que o que você está fazendo hoje, ele está impactando algo em torno, provavelmente, do que vai estar acontecendo no teu corpo daqui a 30 barra 40 dias. A gente está chegando perto do carnaval. E esse conceito de quaresma, um dos, digamos assim, uma das vertentes do Ayurveda, diz que o teu corpo, para ser refeito, leva algo em torno de 40 dias. Que tem bastante a ver com essa ideia de você para de comer carne hoje, lá no domingo de Páscoa você cumpriu uma quarentena. Esse conceito de quarentena é um conceito que tem, assim, uma relação bastante direta com o entendimento do Ayurveda de que se leva 5 dias para transformar uma coisa que você comeu em raça, aí depois mais 5 em racta, etc. Então, vai levar 35 para você formar o chukra e mais 5 para você formar o odias da 40. Aí tem algumas explicações para isso, que cada um é um ponte marrabuta, etc. Bom, então, o conceito de odias no Ayurveda está associado, entre outras coisas, à nossa capacidade de resposta imunológica, certo? Quais são as coisas que destroem muito odias? Uma alimentação e uma vida desregrada, consumo de álcool e anoitada, etc. Consumo de outras drogas e atividade sexual excessiva ou muito estresse. Tudo que perturba o estado de bem-estar do corpo vai perturbar a fábrica de policial sendo bem pago para não achar que vai ser bom ter rebilião no Carandiru, etc. Existem várias e várias doenças relacionadas a um baixo nível de odias no Ayurveda, mas aqui agora a gente quer focar na questão da herpes. Do ponto de vista do Ayurveda, a herpes atua muito no que a gente chama de chucradato ou tecido reprodutivo, ok? E no, entre aspas, raçadato, que a gente chama de plasma, quando a herpes acontece no genital ou na boca, ok? É interessante notar, aí é que a gente vai fazer uma digressão para o diótes, que do ponto de vista mais, digamos, kármico da coisa, a gente tem duas línguas, a língua de cima e a língua de baixo. Não importa se você chama a língua de baixo de pênis ou de clitóris, clitóris que seja. Essas duas línguas, elas são governadas dentro da visão do diótes por chucra ou o que a gente costuma chamar de vênus, ok? E aí tem outras questões aqui, mas basicamente essas duas podem te matar. Cuidado! Então, elas expressam a busca pelo prazer, ok? A língua, de todos os sentidos, é o que tem uma tendência mais forte de ludibriar o nosso discernimento. Ó a nota. A língua, seja de baixo ou de cima, é o que tem a maior capacidade de fazer com que o nosso discernimento, falando isso é certo ou errado, o nosso amante fala, cala a boca, se joga ali e não esquenta, a vida é boa, ok? Depois você entra nas consequências disso. Mas, eu não sei se você já assistiu lá naquela playlist do Mitologia dos Puranas, do diótes, tem umas histórias sobre o chucra, etc. E tem um momento lá que ele fica intoxicado de vinho, porque a princípio ele curtia, dá uma bebedeira, e aí nesse processo ele está tomando a cinza do discípulo, que ele não queria, que ele não estivesse tomando, e a partir dali ele fica revoltado com aquela situação, e rola uma outra questão que é o arrependimento, ok? Bom, essa simbologia toda da energética da coisa é para dizer o seguinte, a herpes, do ponto de vista psicoterapêutico, tende a expressar um lugar onde a gente não sabe dizer não para um excesso de prazer, ok? Na boca, isso vai tender a ser um pouco mais associado aos prazeres da comida. Nas genitálias, isso vai ser mais associado aos prazeres da sexualidade. Aí você pode falar, pô, mas eu não tenho relação sexual há um dia, ou um mês, há três anos. Não é o que está acontecendo no teu corpo físico que é a questão fundamental. É o que está acontecendo na tua mente, ok? Se você não come chocolate há dez anos, mas todo dia você fica morrendo de vontade de comer chocolate, do ponto de vista mental, você está num estado de tara, né? Assim, você está, tipo, só pensando naquilo. Existe uma compulsão daquilo, ok? E, por mais que você se ache no direito de ter aquele tipo de prazer, o teu corpo, ele manda um aviso para você. Veja bem, a gente não está conseguindo fechar a conta. A gente está precisando despejar você de você mesmo, ok? Então, no ponto de vista da busca do prazer, a herpes tende a expressar uma necessidade de você se questionar o quanto que você acha que é, na verdade, o quanto que o certo que você acha que é certo vai poder continuar sendo certo. De novo, o quanto o certo que você acha que é certo vai poder continuar sendo certo, ok? Porque a gente pode ter esse certo da criação, a gente pode ter esse certo da sociedade, a gente pode ter esse certo de um monte de coisa, e a gente acha aquilo certo, a gente tem certeza que aquilo é certo. A gente não tem a menor dúvida que aquilo é certo. Só que o nosso corpo diz que... Só que não. No sentido de que a nossa alma está, digamos assim, chorando, se rebelando lá dentro e está falando Pelo amor de Deus, está na hora de você, digamos assim, rever os seus conceitos. Ok? Então, essa frase é muito importante. O quanto que você acha que aquilo que é certo, e nem pode entrar em questão, precisa entrar em questão do certo, da certeza do certo. Pelo menos questionar a certeza do certo. Ok? Isso em relação à alimentação é mais fácil. No caso da herpes, da genital, pode expressar também uma tentativa, isso acho que acaba acontecendo um pouco mais nas mulheres do que nos homens, mas nenhuma regra forte, ok? No caso das mulheres, isso pode tender a expressar também um grau de rejeição a um sexo que a mulher está sentindo forçado. No caso do homem pode acontecer também, mas no geral é um pouco mais comum. A mulher é um pouco mais comum.